Laroyê, Chu! Salve, seu trancarrua das almas! Salve! O sino da igrejinha faz belém, leitão O sino da igrejinha faz belém, leitão Pelo meia noite o gajo já cantou Seu trancarrua que é o dono da gira Foi fome, gira, que o cu mandou Pelo meia noite o gajo já cantou Seu trancarrua que é o dono da gira Foi fome, gira, que o cu mandou O sino da igrejinha faz belém, leitão O sino da igrejinha faz belém, leitão Pelo meia noite o gajo já cantou Seu trancarrua que é o dono da gira Foi fome, gira, que o cu mandou Pelo meia noite o gajo já cantou Seu trancarrua que é o dono da gira Foi fome, gira, que o cu mandou O sino da igrejinha faz belém, leitão O sino da igrejinha faz belém, leitão Pelo meia noite o gajo já cantou Seu trancarrua que é o dono da gira Foi fome, gira, que o cu mandou Pelo meia noite o gajo já cantou Seu trancarrua que é o dono da gira Foi fome, gira, que o cu mandou Salve seu trancarrua das almas Salve Salve seu trancarrua que é o dono da gira Salve seu trancarrua que é o dono da gira